Música Acabou de sair o método fanart 3.0 Clique aqui no link na descrição e também no comentário fixado Para conhecer um novo curso E também para conhecer mais combos com vários cursos de desenho Todos os links estão aqui na descrição e no comentário fixado Música 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto